Música Foi aqui que tudo aconteceu Na noite passada Muita identia, muita coisa boa Graças a Deus E já foi Caraca, eu juro, eu não entendo Essa parte ainda Eu acho que ela é a parte bem Quando a gente fizer o verso Ainda não, porque ainda tá muito aberto Não, mas eu acho que a sacada É, vamos canetando Vamos escrevendo, botando pra fora Passando o filtro Como você vai começar? Acho que a gente fez um negócio aqui Tu fez um tagatigatagazinho Bom pra começar Que já começa embarazando Música 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 Música